Ei lasqueira Matei os 3 rank 1 Ai que beleza Saiu só um lixo da partida Adoro Tá a escola? Tá a escola? Tá a escola? Você detesta? Você detesta? Você detesta? Não é Você detesta? Respira Respira Ah, tu desceu no... Acho que tu desceu no velho, Cláudia, eu nem vou poder falar pra Tareia. Tu desceu pro sucesso. Caramba, mano, foram lá curar a pessoa rapidão. Ué... O que é que tá acontecendo aqui? Ah... 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 Se você derrubar ele, ele botou... Se você quiser muito matar um survivor... É... Isso é... Isso é verdade mesmo. O Puba, ele é monstruoso aqui. Ele destrói os caras tudo. Então tem que... O mamastema, filho. Cuidadíssimo. Reza a lenda que o mamastema não... Tá... Desce... Não teve DS. Não teve DS. Esse... E o velho morreu. E o velho morreu. Esse velho não tava afim de jogar. Olha onde que você caiu. Que da hora. E o velho morreu. Você não gosta do Trickford, né? Nossa, detesto Por que? Por que você detesta o Trickford? Porque ele é chatão Eu não tenho como que usa a ult dele Eu sempre uso errado Eu também Porra, Danilo Eu esperava um pouco de experiência Da sua voz O Danilo Eu também Ah, mano, é a vida Vai, vai Vai sim Tem dois, tem dois São bons, são bons mesmo Meu Deus, o que diabo que essa menina fez, mano? Eu acho que os mindgames gostam de vestir em coisas mais importantes, sabe? Em relação ao jogo do killer, sabe? É, tinha que ser um pouco mais legal É Podia ser mais fácil do que ele também poder dar mindgame Essas palas a gente é muito safe, cara É muito safe, né? Não adianta que você faça Nossa, se você dá um madegame Foda O killer O killer vai apertar espaço Fica... Mabou, mabou O killer foi direto pro inferno Eu acho que o problema de algum killer é só o controle de mapa, sabe? Eles até que derrubam rápido Mas o controle de mapa é tão bonito É Ai, quase, cara Nossa, essa porrada da beiradinha aí, foi... Foi assim, foi, foi... Passou da orelha, pô Vem cá, mano, rapidão Vou mostrar um bagulho pra você Aaaaah Mostrar um bagulho... ... rapidão ... ... Daniela passou a atacar Passou o futuro ... Ah, não Raconcete duas vezes em seguida, Daniela Eu tô quase lá Desce, desce, desce É, eu esperava um DS aqui Aaaaah 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 Aaaaaah 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 Fica aqui para me cegar, menina. Eu errei o golpe. Eu errei o golpe que estava pronto, entende? Eu errei, só errei. Boa, agora você foi, boba. Nossa, meu Deus, como você dá uma dessa? Ah, fiz merda. Fiz merda! Ah, velho, voltou tudo, Zanin. Faltava só uma taquinha para derrobar o cara. Voltou tudo. Nossa, onde será que esses caras estão fazendo gerador agora? Não é aqui. Morreu. Morreu. Meu Deus, agora que eu vi que morreu todo mundo. Era que ele está procurando escotilho, eu estou procurando o cara. Chutando gerador. Eu sou louco, né? Eu não vi que eu tinha matado três. É que também uma pessoa se matou no gancho aqui. Não é tudo culpa minha. Ah, eu estava afim de fazer um negócio que eu não consegui fazer. Eu estou com o devorar, cara. Eu quase consegui carregar o devorar. Só que daí teve gente que se matou no gancho. Eu matei uma menina que não era para ter matado. Triste. É, eu não sei o negócio do devorar, seria muito divertido. Se eu tivesse conseguido carregar o devorar, seria mó da hora. Eu sou ruim de trickster. Isso aí fode muito quem não sabe jogar de trickster, cara. Dá fácil de lutar rápido. Ser ruim de trickster fode quem não sabe jogar de trickster. Não, fode muito. É pior que os outros killers, sabe? Porque se você não é muito bom, não tem trickster. Eu estava mal, cara. Mamastê. Eu já dizia, mamastê para você. Achei o cara. Cara, eu estou praticamente com o Noed aqui, cara. Infelizmente, para você. Vocês não acharam o devorar? Ah, o devorar está aí em cima, cara. Eu perdi o cara. Que isso? Cara, isso aqui tinha que ir para o DPP, velho. Eu perdi o cara e o cara se jogou na minha frente. Muito, muito bizarro. Eu tinha perdido ele, cara. Calma. Fica brabo. Eu estou puto, filha da puta. Nossa, que ótimo. Fica brabo, não. Não está entendendo, Danilo. O cara não para de fugir de mim. Eu já vou desistindo, sapatinho. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. É aceitar a derrota. Finalmente, eu vou ver o aluno nesse jogo. Puta puta, né? Ah, meu? O cara vai pegar a puta do somente, aquela vagaputa. Eu estou saudável. O psicológico. UB. UB.